O Festival Gaia Godtellers de Inspiração Cristã arrancou hoje em antecipação da Jornada Mundial da Juventude e promete trazer milhares de peregrinos para os mais importantes ex-líbridos religiosos da cidade do Porto. O que vai acontecer é que os peregrinos vão passar por aqui, vão visitar também os outros pontos turísticos do Porto. A Torre dos Clérigos está aberta durante os dias nas disseses para eles, as várias igrejas estão abertas. Existem também outros festivais, inclusive é no Parque da Cidade, que as pessoas também podem visitar. Estão esperadas cerca de 50 mil pessoas que irão circular aqui à vez. Portanto, o próprio Jardim do Morro tem uma limitação de 5 mil. Pedimos que também tenham calma na chegada ao Jardim do Morro, mas que venham, que tragam toda a animação, que tragam todo o espírito. Para além de promover o contacto entre as várias fés cristãs, este festival quer também incentivar ao diálogo entre religiões. Queremos precisamente expandir-nos para além do mundo cristão e já temos contactos com o Mata muçulmano, que em princípio o Barouano também vai estar aqui connosco. Portanto, queremos continuar a expandir e continuar a criar esta cultura de encontro, de amor e principalmente de quebra de preconceito e quebra daquela fricção que existe aqui à custa da religião. Queremos acabar com isso. Este ano o Festival Inserce nos Dias das Dioceses, que tem como objetivo proporcionar o contacto de milhares de peregrinos de todo o mundo com a cultura, tradições e a religiosidade de Portugal.